Já vou chamar o Fred Silveira de volta aqui à tela do Cidade Alerta. Ele tá lá na loja, me dá imagens aí do casal. Parece que a moça tá até gestante, Fred. Estão ali, caminham, olham as coisas, parecem clientes normais. Tranquilamente, tava ali pra comprar. Era pra comprar, Fred? Me conta essa história. Exatamente, Brequinha. A gente volta agora, mas essa história é muito interessante. Tava conversando com o pessoal da loja aí, essa mulher que aparece na imagem, junto com esse companheiro dela, tá grávida sim. E essa gravidez seria utilizada aí pra não tentar levantar nenhum tipo de suspeita, até porque ela chegou e deu um prejuízo nessa loja que nós estamos aqui, de mais de 3 mil reais. Nos itens que ela pegou aqui nesse local, ó, o pessoal tava me contando que aqui tava cheio de camiseta, ela levou, limpando o estoque. Aqui nesse canto também, ó, esse cantinho aqui, tinha muito mais mercadorias também, que foram levadas, roupas fitness também, ela acabou levando tudo aqui, chegou com esse companheiro, esse mão de macaco que a gente tá vendo aí, junto com essa canela de sariema que tá buchuda. Ela chegou aqui e no momento em que a dona da loja atendia esse homem, que se passava por cliente, ela simplesmente aproveitou esse pequeno momento de distração pra fazer praticamente a festa. Ela conseguiu levar muita mercadoria, enquanto essa mulher, naturalmente, com toda a maestria, atendendo o cliente dela ali da melhor maneira possível. Mas a dona da loja mal sabia que os dois estavam juntos e que, inclusive, esse rapaz que aparece aí, estava ali criando uma forma de acobertar a ação dessa companheira, que é a mulher grávida. A dona da loja tá aqui, Branquinha, ela não vai aparecer por uma questão de segurança, porque ela disse pra mim que teme agora, na verdade, a questão de segurança dela aqui, porque ela tem medo. Muitos crimes como esses estão acontecendo aqui na região. As imagens registraram a ação dessa dupla criminosa que agora a polícia tenta identificar. O Rodrigo vai mostrar, inclusive, as câmeras aqui da loja que não foram suficientes pra inibir a ação dos bandidos. Você, naturalmente, tava atendendo o teu cliente no momento em que ele conseguiu disfarçar ali e dar esse prejuízo pra você? Isso. Ele chegou sozinho na loja procurando por um tênis fila e logo depois a mulher veio atrás procurando por um chinelo Kenya. E como eu tava sozinha na loja, eu fui atender o homem, enquanto a mulher começou a roubar as mercadorias. Você chegou a algum momento a desconfiar? Porque, na verdade, você me contou que quando o homem chegou, você ficou com medo dele. Você ficou um pouco apavorada, porque ele tava sozinha na loja e acreditou ali que poderia ser vítima de um assalto no fogo que aconteceu. Aliás, foi um tipo de crime, mas foi um furto, não foi um assalto. Eu suspeitei dele. É tanto que ele pediu pra mim olhar mais mercadorias e eu não peguei. Eu disse que não havia a numeração que ele queria aqui na loja. Você já tava com medo? Tava com medo dele. E ela, enquanto isso, fazia a festa? Fazia a festa, pegando as mercadorias. Inclusive, chegou a separar, colocar algumas no balcão, dizendo que ia levar, enquanto ele saía da loja com a sacola cheia. Ela, inclusive, pediu pra você ir no estoque, porque ela queria que você saísse da loja pra pegar mais coisa. Ela disse que já tinha vindo aqui antes e tinha separado uma mercadoria com outro vendedor. E insistia pra mim ir pro estoque. E eu não fui. Como é que fica a cabeça do comerciante, né? Você já é uma comerciante antiga aqui. Você disse que a pior sensação é essa, né? De ter sido enganada, você paga os seus impostos, tem o teu aluguel, tem funcionário. Olha, é horrível. A insegurança aqui tá muito grande. Agora eu tô trabalhando com medo. Qual foi o tamanho do teu prejuízo? Eu até cheguei ali atrás dizendo, passa dos 3 mil. Só pelo que eu contabilizei, ainda não cheguei a verificar toda a mercadoria. Sim, mais de 3 mil. Quando é que você percebeu que ela tinha levado? Quando ela separou a mercadoria e disse que ia no carro pegar o cartão pra vir pagar. Não voltou mais? Não, eu já liguei pro meu esposo. Na hora que ela virou na porta, eu já liguei pro meu esposo e pedi pra ele olhar nas câmeras. Você procurou a polícia já? Já. Pense o pior? Já. Agora espera que tenha mais segurança aqui na região? Com certeza. Espero sim. Branquim, eu tô aqui batendo papo com ela e sentindo assim o tanto que é ruim, né? Essa sensação, porque a gente mostra com muita frequência. Ela disse que essa foi a primeira vez que aconteceu aqui na tua loja. Sim, essa comigo foi a primeira vez. Daqui pra frente o que fazer, né? Porque a tua loja tem câmera, mas isso não afastou. Não afastou e o que o policial me orientou foi a sempre manter alguém ali na porta, porque esse tipo de crime aqui, infelizmente, tá comum. Olha, Branquim, tá aí. A gente tá mostrando pra você de casa, ao vivo, as imagens desse crime, onde aparecem nas imagens um homem e uma mulher. O casal tava junto, tá? O homem chegou primeiro, pediu pra ela uma mercadoria, ela foi atender, logo em seguida essa mulher grávida aparece. Só que a mulher grávida, na verdade, é cúmplice. Ela entrou depois na loja pra cometer o crime acobertado ali pelo companheiro. Prejuízo de mais de 3 mil reais. Comerciante agora com medo, não sabe como vai fazer. Tava aqui aguardando a nossa entrada ao vivo, só que tá apavorada e não sabe o que fazer agora, porque possivelmente essa mercadoria não é encontrada. E mesmo que os dois sejam encontrados, a gente sabe que geralmente esse tipo de crime acaba, infelizmente, não dando em nada, Branquim. Nada, nada. Ainda mais que a moça aí tá grávida, né? Aí que não dá em nada mesmo, duplicado. E pé baiada que dá trabalho, viu? Valeu, Fred. Muito obrigado. Agradeça o pessoal ali. E aí